O Coelhão que ontem se despediu de Emanuel Martínez, jogador foi anunciado pelo Fortaleza, se despediu do América, é aquele valor que Itatiaia já badalava, 1 milhão e 800 mil dólares, sendo que o América vai receber 1 milhão e 600 em três parcelas e 200 mil dólares, valor que o América deve ao jogador e o Fortaleza passa a arcar com isto. Novidade é que o América segura 20% para uma futura venda do Emanuel Martínez, 66 jogos com a camisa do Coelhão, 1 gol marcado. Outro que se despediu, o Mateuzinho, chegou ao Coelhão, muito jovem, com apenas 12 anos, e aí fez toda a carreira, duas passagens, Mateuzinho, anunciado jogador do Criciúma, vai disputar a Série A pelo Tigre Catarinense. Mateuzinho, então, agora ex-jogador do Coelhão. Duas saídas, uma chegada, atacante Vinícius, 30 anos que estava no Goiás, ou melhor, ele pertence ao Goiás, foi emprestado ao América, fica até 30 de novembro deste ano, término da Série B, chega sem custos, o América pagando apenas os salários, 11º reforço do Coelhão. Pode pintar mais algum reforço? Marcos Alun, presidente da SAF do América, diz que sim, o América corre contra o tempo, tem até o dia 19 deste mês, quando do fechamento da janela de transferências neste primeiro semestre. A comissão técnica do América vai decidir se mais um jogador para o meio campo, teve a saída do Emmanuel Martínez, ou se mais um jogador para o ataque, teve a saída do Mateuzinho. situações que o América vai definir nos próximos dias. Lembrando que no próximo sábado, às 6 horas, tem um jogo treino no Independência, portões fechados contra a equipe do Atletique de São João del Rey. É o América na reta final de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no outro final de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.